O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nessa quarta-feira se há omissão do Congresso Nacional em legislar sobre a criminalização da homofobia. Os ministros da Suprema Corte analisam uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão impetrada por um partido político e um mandado de injunção impetrado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Nas duas ações, o pedido é para que a homofobia e a transfobia sejam enquadrados como racismo ou como discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. A pretensão é exigir que os parlamentares votem a lei sobre a questão. Após a fala dos advogados e dos representantes de entidades favoráveis e contrárias às ações, a sessão foi suspensa. Os trabalhos devem ser retomados hoje quando o ministro Celso de Mello, relator da ação de inconstitucionalidade por omissão, deve proferir o voto. E para falar mais sobre esse assunto, a gente já está recebendo aqui a doutora Margarete Fernandes, que é presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB de Santa Catarina. Mariana, muito bom dia aí para a senhora. Obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio do Santa Catarina no ar. Obrigada. Bom, com relação então a esse novo enquadramento, esse pedido que está sendo feito aí para a criminalização, o que isso mudaria, quais seriam os impactos então para esse grupo específico e para a sociedade como um todo? O objetivo maior é justamente reduzir drasticamente a criminalidade que hoje ocorre para esse segmento. As mortes no Brasil, o Brasil é o campeão de mortes por transfobia e homofobia. Nós temos agora em 2018 445 mortes, principalmente das travestis e de transexuais ou transgêneros. Então, o objetivo desse mandado de injunção, por exemplo, já é que tenhamos medidas provisórias para apenas e que até o projeto ser regulamentado, esse PL, que está desde 2001 no Congresso para ser votado. Então, nós estamos há 18 anos com o PL num arquivo lá do Congresso sem votação. E quais seriam os passos para que isso consiga acontecer mesmo? Então, hoje nós vamos ter a votação, hoje os ministros irão se manifestar. Nós esperemos que não haja nenhum pedido de vista novamente, apesar de a gente ainda não ter essa certeza, se vai ter ou não, mas hoje votando favoravelmente, com certeza o Congresso terá que votar, terá que colocar na pauta, votar o projeto de lei. E esse outro pedido, né, por omissão por parte do Congresso, né, como que é essa história, assim, de forma legal também, né? Então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela está falando, ela está alegando a omissão pelo tempo e pela relevância do tempo, pela relevância do tema. Veja bem, né, um tema tão importante, as mortes cada vez aumentando mais, crescendo mais e ninguém se faz nada, porque hoje os transexuais são assassinados friamente, normalmente por algum dos seus clientes, quando eles são profissionais do sexo, ou por pessoas que simplesmente têm ódio deles por eles serem que eles são. Então, isso precisa realmente, é um crime de ódio, né, ele é equiparado ao crime de racismo, não como crime de racismo, ele deve ser equiparado para o crime de racismo, ele é imprescritível, né, ele é inafiançável e as pessoas tomarem mais cuidados, porque há um discurso de ódio aí contra essa comunidade. Então, esse discurso de ódio precisa ser combatido. E aí, esses critérios que deveriam ser levados em consideração, esse é o pedido. É, exatamente, porque, na verdade, na ação direta de promissão, ainda serão colocadas ali quais práticas discriminatórias deveriam ser criminalizadas, né. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença e participação ao vivo com a gente. Um bom dia para você. Obrigada.